Carnaval em Maastricht, abalando, olha a vibração da galera. A mansão amalhada construiu o elétrico do Andejo lá atrás. Carnaval alegórico. A força, a emoção, o pessoal vibrando. Realmente é quase uma sapocaína. Olha o rei, vamos lá. E a galera pega fogo. Concentração da bateria. A cara de satisfação dos músicos. O carro das crianças é uma visão ambientalista, mostrando respeito pelos animais. A Tatiana aqui se divertindo no Carnaval de Maastricht. Fala oi pro YouTube, Tatiana! Os animais em exição... Tem umas coisas assim, meio pornográficas também, não são pra criança. Carnaval de Maastricht é só pra 13 anos pra cima. Concentração da segunda bateria. Olha lá! Olha lá! A gitação é total! A Tata é aqui dançando loucamente. Um pouquinho de música infantil, porque antes a barra é pesada demais. E uma coreografia. Coreografia. O pessoal treinou sério pra fazer isso, gente. Vamos respeitar. O pessoal do samba chegando. A bateria finalmente agitando. Escola de samba! O pessoal do samba! O pessoal do samba! Não, 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 não.